Fala galera do Global Geek, tudo bem? Fernando aqui na área e no vídeo de hoje eu vou trazer um daqueles vídeos que vocês tanto gostam. Nós vamos para a quarta parte de indicações de playlists completas para você assistir Doramas BL legendados no YouTube diretamente pelo canal das produtoras. Assim você não comete nenhum tipo de pirataria além de incentivar a indústria de produção BL asiática. Mas chega de enrolação e vamos para o vídeo. Antes disso eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e já deixar o seu like maroto porque eu sei que você vai assistir um dos Doramas dessa lista. O primeiro Dorama BL dessa lista fica para Influencers The Series, que é uma série bem novinha que acabou de lançar o seu segundo episódio. Ela está em andamento e toda semana quando o episódio novo for lançado eu vou atualizar a playlist para você poder conferir. Mas basicamente é uma série filipina que conta a vida ali, o dia a dia de uns meninos que são os influencers. Eles são digital influencers, eles têm a vida deles na internet. E essa série traz uma série de discussões muito interessantes relacionadas a esse universo. O primeiro episódio foi marcado justamente por uma discussão sobre a cultura do cancelamento e a questão ali dos mal entendidos, dos boatos, da forma com que as pessoas são julgadas. É bem interessante porque Influencers The Series parece que vai trazer aí uma visão muito mais complexa e muito mais madura. Vai trazer alguns conceitos legais para a gente dar uma refletida. Os atores são muito legais, o enredo é muito bem feito. Ela tem uma pegada ali um pouco mais juvenil. Ela traz um pouco... Ela lembra um pouco aquela questão de malhação. Ela não é lá uma série muito adulta, mas ao mesmo tempo ela traz algumas discussões extremamente pertinentes. Eu indico bastante assistir Influencers The Series, mas ainda não tivemos nenhum desenvolvimento muito claro de romance entre personagens. É uma coisa aí que vai se desenvolver, eu só assisti o primeiro episódio. Mas eu gostei bastante da produção da Camp Avenue Studios. As filmagens são muito bem feitas, toda a estética é bem agradável, o roteiro me parece ser muito bem consolidado e a atuação dos atores não deixa a desejar. A segunda série dessa lista fica para um Dorama BL filipino com uma pegada completamente diferente e eu já fiz uma análise prévia das primeiras impressões aqui no canal. Esse Dorama BL se chama Lacan The Series e ele conta a história de Kaloy e John, dois rapazes de mundos completamente diferentes. O Kaloy veio de uma tribo nativa lá das montanhas e da região rural das Filipinas e o John veio da cidade grande e ambos se encontram na casa de uma matriarca onde é o seu lugar seguro. É muito interessante porque essa série aí ela tem alguns altos e baixos, ela tem filmagens lindas, ela tem uma contextualização completamente diferente, ela traz uma abordagem mais rural, mas a química entre os atores principais é impecável e mesmo que ela ainda não esteja mantendo uma constância muito grande porque houve diversos problemas da produção dessa série, porque rolou um tufão nas Filipinas e essa série é gravada na zona rural. Então teve problemas de internet, teve problemas de estrutura, ela ainda está sendo lançada, porém eles deram uma segurada ali para não perder a qualidade. Lacan The Series tem uma abordagem muito legal, além de um fato bem curioso. Os dois protagonistas são um casal da vida real, então se você está cansado de fanservice por fanservice, corre para o Instagram desses dois rapazes, porque você vai ver ali eles interagindo um com o outro e você vai entender por que a química de Lacan é tão maravilhosa. É claro que rola um sentimento fora da telinha também. Lembrando que todos os BLs que eu for listando vão ter playlists linkadas aqui no cardzinho e aí você vai poder assistir elas tranquilamente. Eu já não vou ficar aqui apontando tanto justamente porque a gente já está meio acostumado, mas se você não se lembra, eu já fiz três vídeos indicando mais cinco BLs em cada um deles, ou seja, já tem 15 playlists completas para você assistir BLs aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos esses vídeos para você acompanhar e ver se algum dos títulos te interessa. Mas voltando ali para a nossa lista, o terceiro BL fica para Wild of Wild The Series, que é uma série aí também relativamente nova, e eu comecei a ver a movimentação da produtora no YouTube antes mesmo das legendas estarem disponíveis. Acontece que o P.T.L.S. Fansub, que é um fansub de extrema qualidade, fez uma parceria diretamente com a produtora e legendou para eles. Basicamente, o episódio 1, 2 e 3 acabaram sendo atualizadas as legendas um pouco tarde, mas eu acredito que como a parceria firmada com o P.T.L.S. já esteja rolando de forma mais sutil, os próximos episódios saiam legendados mais rápido. De qualquer forma, a playlist de Wild of Wild vai estar aqui já com legendas em português, e eu vou falar um pouquinho sobre essa série. Basicamente, o contexto dela não é algo assim muito inovador, embora ela traga algumas nuances bem interessantes. Ela conta a história de dois rapazes héteros ali, que estão passando pela fase da juventude, hormônios fervilhando e tudo mais, e essa série, ela é bem diferente do que eu estou acostumado a ver, justamente porque ela tem um fanservice absurdo. Ela tem ali uma apresentação bem mais sexualizada e bem mais adulta, é uma série que tem ali uma coisa muito mais relacionada ao sexo, ela lembra um pouco o Unlocked, ela tem um pouco de fetiche envolvido, ela explora bastante os personagens, e justamente pelo fato deles serem extremamente padrões e atraentes, eles usam disso como artifício de alívio cômico. Eu achei interessante, não assisti ainda todos os episódios, mas eu acho que vale a pena listar aqui para a gente dar uma olhada, uma conferida, ver do que se trata, né? O I Love Why The Series não me parece ser um dos melhores Doramas BL de 2020, mas me parece ser um alívio cômico, e parece trazer bastante diversão aí para o seu dia a dia, quando você estiver afim de assistir uma coisinha tranquila, dar risada, receber um fanservice, e eu acho que essa é uma pegada boa para explicar o I Love Why The Series. O quarto Dorama BL dessa lista é um Dorama BL que já tem muitos episódios lançados, e ele está aí com final previsto só para março de 2021. Esse Dorama BL é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, porque ele tem muitos episódios, e eu achei até bem interessante, pelo fato de que os episódios são divididos em três partes, e cada parte tem mais ou menos 20 minutos, ou seja, a gente tem quase uma hora de episódio, e já está no episódio número 18, ou seja, é quase como se fosse uma novela. Ele tem justamente essa abordagem mais próxima de novela, e o nome dele é Amore The Series, que é um Dorama BL filipino, que conta de uma pegada muito mais divertida, o relacionamento entre dois homens, e um deles acaba tendo que criar uma criança. Eu acredito que Amore, embora eu não tenha assistido tudo ainda, traga um pouco da pegada de My Day The Series, com abordagens mais engraçadas, atuações, um enredo meio louco, mas é um negócio muito interessante, porque a gente tem aqui um espectro muito diferente, com vários tipos de narrativa, e eu acho que a abordagem de cada uma delas, não causa nem mérito, nem desmérito. São formas diferentes de se consumir um enredo boys love. Amore The Series, fica aqui um parênteses para todo mundo ficar esperto, é uma série que só tem disponível ali no YouTube, o formato legendas em inglês, mas a segunda opção fica ali como traduzir automaticamente. Eu fiz um teste para ver se essa tradução automática era boa, e realmente a qualidade dela é excelente. O que acontece é que eles colocaram ali, uma forma da escrita em inglês, para que o robô do Google traduza automaticamente para o português, sem perder nenhum tipo de contexto. Eu fui assistindo ali os episódios, e eu achei extremamente satisfatório, embora você só tenha que lembrar desse detalhe, quando você for conferir a playlist que vai estar aqui em cima. O quinto e último Dorama BL, que vai estar listado nesse vídeo, para você assistir diretamente pelo canal do YouTube das produtoras, e incentivar a indústria de produção boys love, fica para My Extraordinary, que é um Dorama BL filipino também, que conta a história de uma forma bem romântica e divertida, de dois estudantes, chamados Shake e Ken. Essa série tem uma abordagem muito mais leve, tem uma pegada muito mais sutil. Essa história aqui conta basicamente o tempo, que as pessoas levam para curar as suas feridas, e o despertar de um amor doce e romântico, do desejo e do autoconhecimento. My Extraordinary tem oito episódios, ainda está em lançamento, e toda semana eu vou estar atualizando também as playlists. Não esquece que o iconezinho aqui, já vai estar para você salvar a playlist, e você acompanhar junto comigo. Não esquece de ativar as notificações, para receber quando o episódio for atualizado. Lembrando que todas as legendas estão em português. Você assiste de graça, pelo seu celular, ou pelo seu computador, diretamente no canal do YouTube. Você também pode assistir na televisão, isso é um negócio bem legal. E você pode acompanhar, dando a devida audiência, aos verdadeiros produtores desses conteúdos. Eu acredito que todas as séries, que são disponibilizadas no YouTube, merecem ser vistas diretamente no canal das produtoras, porque a gente consegue ali, mostrar também, que a audiência brasileira, é uma audiência muito importante, e eles vão cada vez mais lançando séries nesse idioma, sem dizer que as Filipinas, vem trazendo produções excelentes. E eu acho que vale a pena dar uma conferida. Também lembrando que todas as séries, que eu listei nesse vídeo de hoje, são de origem Filipina, ou seja, Pinói BL, que tem abordagens bem claras, e que trazem aí, um aspecto bem interessante. Se você quiser saber mais, sobre essas nuances do BL Filipina, eu vou deixar um card aqui embaixo, onde eu escrevi um texto, no Global Geek, para a gente conversar um pouco mais, sobre as diversas formas de amor, expressas na Filipina, as visões de gênero, as visões de sexualidade, as visões de desconstrução. É um texto reflexivo, para a gente pensar um pouquinho, como que esse país está representando, o relacionamento entre dois homens. Se esse vídeo foi legal, e você já quis assistir, algum dos doramas listados, não esquece de deixar o seu like, porque o like é muito importante, para o robozinho do YouTube, entender que esse canal, produz uns conteúdos legais, e espalhar para mais pessoas, e me ajudar, a trazer mais e mais pessoas, para o mundo BL. Não esquece de se inscrever no canal, receber as notificações, a gente se vê, e até a próxima. Tchau, tchau.